Eu não consigo mudar o tempo, tudo bem Vamos abrir outro aqui Não, 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 por favor Não, por favor, não, por favor, para Salve seres humanos Aqui quem fala é o Educoff Fala pessoal, tudo bem com vocês Aqui é o Daniel Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ah, não Bem-vindos a mais um vídeo Fala rapaziada, beleza O Wolf aqui Poxa, se você casa Fala moleque, se você casa, beleza Resente, vem aqui Oi, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Ah, então tá bom E aí, galera, beleza, que é o Havanha E bom galera, a gente tá aqui na terceira edição Da Corrida Maluca Pra quem não conhece a Corrida Maluca Eu vou explicar aqui rapidinho pra vocês A gente vai ter quatro episódios pra fazer o nosso carro E no quinto episódio A gente vai disputar a Corrida Maluca A diferença, né Da primeira edição pra essa É que agora a gente tá aqui com o mod Lucky Block azul, galera Ai meu Deus Azul Estamos aqui com o Lucky Block azul, galera Então É sorte, é sorte Lembrando também que o Keep Inventory não é ativado Ou seja, se morrer Perde todos os itens E tem que voltar correndo Pra fazer o carrinho Porque se não tiver com o carrinho pronto Até o quinto episódio já era Tá desclassificado da Corrida, galera Ai meu Deus do céu Vale lembrar que o PVP não é o principal, né Tipo É que não tenha PVP É, não vai ter PVP e tal É só Por exemplo Se a gente se encontrar Claro que eu posso dar um tapa na orelha do Edu e tal Mas Nada de matar Beleza Beleza Lembrando que o Keep Inventory tá desativado Então se você perder Você perdeu tudo Ué Então Então O Edu já falou isso uma vez Mas tudo bem, né Internet flutter Então é isso, galera Todo mundo tá pronto aí Todo mundo tá Loco pra Ó, vou falar um negócio Cuidado Meu aloca Meu Deus Vou falar um negócio Meu carro vai ser o rosa Tchau Ah Meu nem vai ser o prata, não Então vamos, galera Todo mundo pronto? Como querendo Até lá Calma aí Tem que sair com o estilo Tem que sair com o estilo Aqui, ó Tem que sair com o estilo Todo mundo vem aqui Todo mundo vem aqui Beleza Aqui, é aqui É aqui, gente Aqui, ó Daqui, ó Aqui, ó Aqui dentro, ó Cadê? Aqui dentro Aqui, ó Ah, não, não Mas aqui não tem emoção Tem que ser aqui, ó Meu Deus Tem que ser aqui fora Então vamos lá 3, 2, 1 e Até lá nós Já voltamos Bom, galera Voltei aqui Já estou aqui No meio do joguinho De um carrinho de maluca E eu já Tô Sozinho Mano, tô sozinho Agora vamos pegar a madeira, né Porque todo mundo já tá ganhando Um ativo de madeira Então também eu quero ganhar Esse ativo aqui Bom, qual que é o nosso objetivo aqui No Corrida Maluca? Galera Como o Edu já disse O objetivo é simples A gente fazer um carro E competir, né Só que, mano Vocês estão ligados Que eu sou meio que Ayrton Senna Meio que O Michael Schumacher Meio que Rubens Barrichello Meio que Felipe Massa Tudo junto Né Então vai ser Vai ser zica o negócio Eu já vou mostrar pra vocês Como que faz o carro São 3 tipos de carro Que tem pra fazer Se não me engano Né E é bem difícil fazer ele Bem difícil mesmo Precisa de muito Mas muito minério Então a gente É interessante a gente Ir atrás de algumas minas Agora no começo Algumas cavernas e tal E também abrir Lucky Blocks Né Porque Como o Keep Inventory Ele não é Ele não é Caraca Nossa senhora Caí meus FPS Ele não é ativado Eu acho que é interessante A gente explorar os Lucky Blocks No começo Como a gente não tem nada A gente não tem nada a perder Já ouviu os idiados? Você não tem nada a perder? Arrisque É, não existe esse ditado Mas Existe sim Resendível criou isso Bom Vamos lá A gente precisa achar Olha um Lucky Block ali já Vamos lá Lucky Block Cara Se bem que esse Lucky Block aí Não tá com uma cara muito boa Né Tem Nether Rack em volta Tal Acho que não vai abrir Esse negócio não Vocês já imaginaram Que chato que seria Se eu perdesse Todos os meus itens agora? Então né Vamos ter que guardar Os itens primeiros Antes de abrir eles Vamos indo A gente tem que achar Alguma mina por aqui Alguma caverna Alguma ravina Ou algo do tipo Eu acho que eu vou Deixa eu ver Deixa eu sentir o cheiro Acho que é pra cá Acho que pra cá Deve ter alguma coisa Ai ai Provavelmente deve ter Time to mine Caraca Os caras já tão pegando Todos ativos No possível do jogo Caramba Enquanto eu só tô andando E navegando pelo Pelo horizonte aqui E ai ovelhas Tudo bem? Oh achei Achei o que eu queria Oh damn Oh god Ok Conseguimos coisas boas Já tá ficando de noite? Caraca Já tá ficando de noite Deixa eu fazer aqui Uma crafting table Fazer aqui uma crafting table A gente faz um machadinho De pedra Pelo menos E a gente vai pegar Mais madeira bruta Tá? Pra que? Pra fazer Carvão No começo Pra gente fazer Como que é o nome? Fazer tocha Beleza? Ai vamos fazer aqui Pegar essas pedras No estilo Hunger Games De ser Né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Deixa eu subir E excelente Boa galera Vamos que vamos E pessoal É bem importante Que se vocês curtem Esse tipo de minissérie Deixem o like E o favorito E é isso É muito importante Beleza? E se for a primeira vez Que vocês estão aqui no canal Se inscrevam ai É bem rápido E você não perde mais nada Ok Vamos pegar então aqui Bastante madeira bruta Mas as madeiras brutas A gente faz bastante coisa Deixa eu ver aqui Boa Queimando essa madeira A gente também pode conseguir Carvão vegetal né Carvão vegetal é bastante importante também Então vamos pegar madeira Porque madeira vai ser O centro das coisas E a nenha Ela tá caindo e voltando E tal Acontecendo alguma coisa ali Mas tudo bem Vamos lá Dá pra pegar aqui Várias Várias coisas Deixa eu dar mais uma olhada aqui Acho que dá pra gente pegar Mais um pouquinho de madeira aqui Vou tentar pegar Pelo menos uns 50 Os 60 madeiras Ó Já temos 20 Já temos 20 Não a gente já tem Caraca A gente já tem uns 40 Praticamente Beleza É ótimo isso então Oh Damn it Gente Só tem que tomar cuidado Pra não vir um creeper Explodir a nossa cabeça E aí Mano Se eu perder todos esses itens hoje Eu vou ficar muito puto Mas muito puto mesmo Aí Já estamos com 40 50 50 Boa É isso que eu preciso Galera Vamos voltar Ai caraca Já vai começar Essas Ah caraca Tô cercado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ok Vamos devagar aqui A gente pode fazer uma espadinha Colocar aqui Boa Fazer uma espadinha Galera E aí a gente vai pra cima dos bichanos Mano Vamos pra cima dos bichanos Fazer uma espada de pedra mesmo E vocês estão prontos Vocês estão prontos Vamos que vamos Vamos que vamos Aproveitar que a gente tem pão aqui E já vamos chegar Xambrang neles Vem Vem zumbizão Cê acha que cê é fera maluco Cê acha que cê é fera Toma Outro esqueleto ali Vem Vem maluco Nossa senhora Nossa senhora Chupa essa manga Boa Aqui outra Caraca Vou morrer maluco Vou morrer Eu vou morrer Alguém lembra disso Alguém lembra disso Tá É uma coisa de velha Gente velha Ah vamos Tá Eu preciso tomar cuidado Porque tá cho Nossa senhora Tá um caçamba Né velho Tá um senhora caçamba aqui Oh caraca Matamos Nossa senhora Tá difícil galera Tá bem difícil E eu tô sentindo que alguém vai morrer daqui a pouco Meu Deus Voou Creeper Vou tudo quanto é lado Boa Nossa senhora Sobreviver nessa chacina aqui Vai ser tenso Olha isso mano Quanta coisa Tá vamos pegar aqui Essas coisas aqui Não vamos bobear não Onde tá a caverninha Aqui a caverninha Ok Estamos a salvo Galerinha Estamos a salvo Agora a gente pega E transforma isso daqui Em algumas madeiras O resto a gente guarda Ai Ai caraca Meu Deus Sai pra lá velho Sai pra lá Caraca Tremi na mandioca Aqui Tremi na mandioca Mesmo Você é louco Que susto Ae colocamos aqui Agora não passa ninguém Boa Ok galera Vamos comer aqui Uma pãozeira Logo logo A gente já vai Adentrar Nesta porcaria Vamos pegar aqui Mais pedra Pra gente fazer Uma fornalha E ai a gente já faz As tochinhas E já vamos entrar Dentro Desta caverna Ok Tá fazendo um som Mais alto Então deixa eu diminuir O som Vou colocar em quinze E fechou Caraca O Wolf Tá matando aqui Um monte de monstro Parece O negócio tá doido Pessoal Ok Tem alguém por aqui Nossa Olha o tanto de gente Que tá jogando É incrível né Tem bastante gente Se vocês não forem inscritos No canal do pessoal Galera Se inscreve lá São canais que eu recomendo Bastante Beleza E canais que Que eu quero Que cresça muito Ae Vamos lá Vamos fazer aqui Uma crafting table Boa Vamos colocar aqui E agora a gente faz Uma fornelha Vamos fazer uma fornelha Colocamos aqui A gente pode fazer o que? A gente pode colocar Esta madeira Pra ferver Boa Ae Agora a gente vai fazer Charcoal Que é o O carvão vegetal Mas que esse carvão vegetal Também dá pra fazer As tochas Ae Ae Boa galera Boa galera E eu enquanto isso Enquanto ferve Esses carvões Eu vou mostrando pra você Como que faz Os carrinhos Bom Tem 3 tipos de carros Um é o de ferro Outro é o de ouro E outro é o de diamante Vamos mostrar o de ferro primeiro Essas rodas A gente vai precisar em todos Tá Então Pra fazer a roda É bem simples A gente vai precisar De Desse synthetic rubber E pra fazer esse synthetic rubber A gente vai precisar De petroleum product Esse petroleum product A gente vai precisar De Queimar arenito Tá Queimar arenito Então a gente vai precisar De muita areia A gente vai precisar De muita areia mesmo Porque cada arenito A gente faz de Duas ou quatro areias Né Acho que é quatro areias Que é precisa Nem sei quanto precisa Cara Tá Mas tudo bem Acho que são quatro areias Que a gente vai precisar Então pra fazer a roda Vocês já entenderam Como a gente faz Pra fazer o resto dos carros A gente vai precisar De ferro Basicamente Né Ferro E synthetic rubber E Aqui Pistão E Ferro também Basicamente ferro Aqui no ouro A gente vai precisar De ferro E aqui muda o ouro Né E aqui a mesma coisa Só que muda Aqui o diamante Então Pra fazer o carrinho De diamante A gente vai precisar De um Dois Três Quatro Cinco Seis diamantes Com seis diamantes A gente vai conseguir Fazer aí Os nossos O nosso carrinho De diamantes Que é o nosso foco Na verdade Né Bom Eu vou colocar aqui Alguns Na verdade um baú Vou fazer um baú Pra gente guardar As coisas que a gente tem hoje Pra caso a gente morrer A gente A gente conseguir Vim pra cá Tá Eu vou guardar As coordenadas aqui As nossas coordenadas É Sessenta e nove Sessenta e dois Menos cento e quarenta Sessenta e nove Sessenta e dois Menos cento e quarenta Tudo bem Bom Eu vou pegar aqui Algum lucky block Então Vou pegar acho que Um lucky block É Dois lucky blocks Que não é possível Que eu tenha azar Na primeira Tá Na verdade Eu vou ter que esperar Essa chuva passar E quando essa chuva passar Eu vou Eu vou lá fora Abrir um lucky block Azul Pra testar A nossa Sassi Bom Como essa chuva Não para De jeito nenhum Eu vou lá Abrir do mesmo jeito Esses dois lucky blocks Vou testar Nossa sorte Né Vamos testar aqui Vamos tentar abrir Três Dois Um e Wow Ok Vem um relógio You're wasting your time Tá Eu Eu não consigo mudar O tempo Tudo bem Vamos abrir outro aqui Ai Não 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 Por favor Não Por favor Para 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 Caraca Velho Que azar Meu Vocês Vocês estão ligados Que eu sou o cara Meu Deus Por favor Vem aqui não Vem aqui não Filha da mãe Vem aqui não Vem aqui não Por favor Eu pedi pra você não vir aqui Eu pedi pra você não vir aqui Morre 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 Matei Caramba Velho Eu tô ferrado Come pão Come maçã Sei lá Come qualquer coisa Que Que nos dê vida Ai Caraca Putz Grila Meu Meu Deus Vocês estão ligados Que eu sou Um dos caras Que tem mais azar Com Lucky Block Tá Vamos abrir mais dois Vamos Vamos abrir mais dois Vamos pra cá Oh Meu Deus Bruxas Vando por toda parte Que delícia Né cara Tá Vamos abrir outro aqui Vamos abrir outro aqui Oh Um ovo de dragão Ótimo Outro aqui Uh Ai 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 seu cachorro Ai seu cachorro Vem pra cá Ô zumbizada Vem pra cá Vem pra cá Vem 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 Cadê vocês Ah Filha da mãe Tinha que ver esqueleto Esqueleto é mais inteligente Né Que desgranhento do caramba Morre Falou Bom Deixa eu pegar Ai caraca Você tem esquipamento Morre Beleza Pegamos aqui Tem outro Putz grila Velho Mas vocês viram que Dropou já ferro ali Isso é ótimo Beleza Vamos pegar aqui então A nossa comida Caraca Outro mano Morre 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 Beleza Pegamos Deixa eu pegar lá O que sobrou E beleza Vamos ver Ui tem uma bota de ferro E cinco obsidians Ótimo galera Ótimo Então fechou Fechou Conseguimos aqui então Já no primeiro episódio Oito ferros E uma bota de iron Vou colocar essa bota E eu já vou Vou fazer uma pedra aqui Vou fazer uma Vou fazer uma picareta de pedra E a gente pega esse ferro Que tá aqui do nosso lado Deixa eu fazer aqui Beleza Ô tô ouvindo uma aranha Tá tudo bem Vai pra lá aranha Eu não quero você aqui do meu lado Aí vamos pegar esse ferro Um Dois Três Quatro ferros já galera Excelente Cinco ferros Caramba Nossa é muito ferro Beleza cara Muita sorte mesmo Então A gente já teve aqui No primeiro episódio Né Começamos bem Tivemos um azarzinho Ali nos wits Mas A gente também teve sorte De eles não atacarem a gente Né Então A gente tem que ver Pelo lado positivo É claro Então deixa eu Guardar esses ferros Já temos Quantos ferros Já temos Dezenta e seis ferros Né Não Dezessete Dezessete ferros E Então deixa eu botar Pra ferver aqui Colocar isso daqui Aqui E o ferro aqui em cima Beleza galera Então eu vou ficar com o primeiro Nossa Eu tomo uma flecha no olho Velho Uou Ok Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido O primeiro episódio Da nossa minissérie De corrida maluca Se vocês curtiram Deixem o like O favorito Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos E o próximo episódio Sai daqui Um dia né Não amanhã No próximo Então é isso Se vocês curtiram O like Favorito Se inscreve Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam no twitter Rezende André Anível Eu vou deixar na tela E na descrição E nos vemos Para o próximo vídeo Galera Valeu Falou E Tchau